Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Aquário seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram e nosso TikTok, arroba, irradiar-se. Vocês serão também muito bem-vindos por lá. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Bora lá? Mensagem, eita, para o signo de Aquário. Já pulou uma torre aqui com tudo na minha cara. Essa torre chegou dando na minha cara, gente. Que aqui vem dizendo experiência de vida, né? Um nome fofinho para a torre, né? E representada por Arcanjo Chamuel. A carta das barreiras que caem. Tudo que não tem estabilidade, tudo que não tem propósito, tudo que não tem força para continuar, fica para trás. É um momento decisivo. É um momento de grandes transformações. É um momento de grandes... Sabe quando você fica com as emoções à flor da pele? Tudo te faz sentir muito. Essa carta. Mas é quase que, às vezes, né? A carta da crise, ela vem trazendo aquela noite escura da alma, que a gente rasga mesmo o peito, sabe? E a gente se reinventa. Essa gente é o arquétipo da fênix, quase, né? Você vai ao fundo do poço, mas para você renascer em verdade. É quando eu começo a perceber, nesse momento da carta da torre, eu começo a perceber os obstáculos que eu não quero mais tropeçar, os erros que eu não quero mais cometer, as coisas que não me fazem mais bem, o que não tem mais motivo para permanecer na minha vida. Então, é muita coisa que vai ficando para trás. Mas, para que muita coisa possa chegar também. Eu vejo como uma carta muito positiva, porque tem dor? Tem. É difícil? É. Mas é tão prazeroso ressurgir depois da torre. É quando você olha para trás e fala, caramba, valeu a pena. Então, aqui nós temos uma crise já, né, Aquário? Vamos ver o que mais. O que mais para Aquário? Uau! Um as de ouros. E o carro? E no fundo, um quatro de copas. Perceba, o quatro de copas com a torre, né? A torre, ela vem, de fato, botando tudo isso daqui. Perceba, o quatro de copas é quatro mesmo, né? Porque esses dias eu olhei um oito de copas e disse que era quatro. Mas aqui é o quatro mesmo de copas. Que vem representando essas coisas que não... Sabe? As coisas do nosso dia a dia que perdem o sentido, que perdem o prazer. E a torre vem quebrando isso, né? Vem quebrando essa estagnação, essa apatia, essa indiferença pelo dia a dia. Então, de fato, uma rotina muito... Sabe quando no seu dia a dia falta prazer? Falta estímulo? É o quatro de copas. Algo perde a graça. E, portanto, a torre vem destruindo esse algo que perdeu a graça. Vai ficando pra trás, tá? E aí, no seu presente, o que nós temos? O ar de ouros, o ar de terra. O novo caminho de construção financeira. Uma nova oportunidade financeira. E que vem rápido. Uma nova ideia, um novo projeto que vai te dar esse boom financeiro que você precisa. Né, Aquário? Não é a primeira leitura que eu falo pra Aquário. Dessa reviravolta financeira que precisa acontecer na sua vida e que vai acontecer na sua vida depois de um momento de crise. Perceba que depois de um momento de crise vem a oportunidade de reconstruir, de construir uma nova história literalmente representada aqui pelo ar de ouros. O ar de ouros é o início de uma nova jornada. Profissional, financeira, novas histórias. É hora de construir estabilidade. É hora de construir seu império. É hora de construir certeza. É isso que o ar de ouros vem trazendo. Um trunfo na manga. Né? A oportunidade de se consolidar em um caminho. De construir a sua segurança em um caminho. Seja ele qual caminho for. Junto do carro, gente. É algo que vai fluir muito rápido. O carro vem trazendo movimento. Rápido. Eu tô indo com o destino certo. Né? Então eu posso falar de você, aquariano, extremamente focado em um novo projeto. Em uma nova ideia. E você indo com tudo nisso. Ou posso falar de você, dessa oportunidade, vindo com tudo também na sua direção. Você atraindo isso com tudo pra sua vida. Aqui o carro, representado por Arcanjo Metatron. Né? Que é uma força. Faça aí a oração de Arcanjo Miguel. Né? Que vai trazer essa força. Vai te ajudar nessa limpeza da crise, da torre. E vai trazer essa força. Tem a... Aqui no nosso canal também tem a oração dos arcanjos. A invocação aos arcanjos. Tá na playlist de oração. Faça também. Agora, gente. Olha que chique a minha xícara, gente. Que eu ganhei de aniversário. De dois raios de sol maravilhosos. Eu tô podendo. Eu não tô. Fala sério. Hum. Tomar um cafezinho nessa xícara. Olha só. Com a logo do nosso canal. Ai, gente. Para. Ó. Ó. Hum. Fica até mais gostoso o café. Mas olha aqui na carta do carro. Esse oráculo aqui do tarô dos anjos. Para quem se interessar, o link tá na descrição aqui do vídeo. Ele vem com mensagens que meio que fazem um... Trazem uma visão geral sobre o significado da carta. E olha a primeira coisa que diz. Uma conquista importante. Inclusive, fala aqui de reconhecimento público nesse oráculo. Da carta do carro. Tá? Então... De fato, né? Nós temos aqui uma oportunidade muito especial para vocês, aquarianos. E mais do que merecida. Não é de hoje. Repito. Não é de hoje que estou falando para os aquarianos. sobre essa reviravolta e essa nova fase profissional e financeira. Depois de uma grande crise, né? Mesmo. De uma grande transformação. Tá? Vamos ver o que mais. Olha aí o mundo. Excelente carta também. Mais uma. Que vai trazendo o fechamento. A transição. Vamos dizer o que o mundo é a transição. É o fechamento de algumas situações. E a vida naturalmente vai se reorganizando. E te impulsionando a novas direções. A novas conquistas. A novos objetivos. É renovação em tudo. Em tudo. Mas perceba que o mundo ele vai trazendo realmente o fechamento. De uma fase da sua vida. E vai trazendo a libertação. Perceba. Depois da torre. Vem o mundo. Vem a libertação. Onde eu começo a compreender que tudo foi necessário. Quanto eu evolui. Quanto eu amadureci. Quanto. Os insights vão acontecendo. A imperatriz. Perceba. A imperatriz. No fundo ficou o. As de espadas. Agora perceba que a imperatriz. Com o as de ouro. Gente. Isso daqui é muita prosperidade. Perceba que a imperatriz. Ela tem algo a revelar. É a mulher grávida. Ela vai dar a luz. Ela vai mostrar ao mundo algo. Pode ser aquarianos. Vocês ensaiando. Para lançar um projeto. Para investir em um projeto. Para se doar em uma direção. Ou de fato. Vocês prestes a serem surpreendidos. Por algo que vem na sua direção. Lembra daquela dualidade? Ou eu estou indo na direção de algo. Ou algo está vindo na minha direção. Mas que tem dinheiro aqui. Prosperidade aqui. E não é pouca não. A imperatriz. Gente. Ela é muito abundante. E fora isso. A imperatriz. Fora a questão da fertilidade. Da abundância. Das possibilidades. Que a imperatriz traz. Ela também traz. A questão da sociabilidade. Da alegria. Do contentamento. Da comunicação. Então. Se você está pensando em trabalhar com o público. Ou fazer algum trabalho na internet. Percebeu que nós somos a imperatriz com o mundo. Algum trabalho na internet. Como comunicador. Como músico. Artista. Vendedor. Excelente. Agora. Temos aqui a carta do. Cinco de paus. Que vem trazendo a competição. Que vem trazendo o fogaréu. Que vem trazendo a reatividade. Verdade. Então. Cuidado. Com essa questão mais competitiva. Aqui. Pode representar. Por exemplo. Um meio profissional muito competitivo. Ou pode representar. Aquelas coisinhas chatas do dia a dia. Para você ter paciência. Sabe. Para você. Aqui gente. É uma carta que pede paciência. Agora. Por que. Para cada um vai ser diferente. Primeiro. Pode ser que seja. Você esteja entrando no meio profissional. Onde você precisa ser um pouco mais resiliente. Manter a cabeça fria. Para você lidar com o meio de trabalho. Pode ser que no seu trabalho. Tenha alguém que te apurri. E você precisa ter paciência. Entende. Então. Para cada um vai. Vai reverberar de uma forma. Controlar a ansiedade. Controlar a reatividade. E aqui nós temos o as de espadas. Que vem trazendo a oportunidade. Mais uma vez. A vitória. A comunicação. A proposta. A decisão. A ser tomada. Vamos ver o que mais. Para vocês. Aquarianos. O que mais para o signo de aquário. A caridade. É uma carta linda. É porque perceba. É a espiritualidade que vem lidar o pão. Lidar a oportunidade. Lidar o alimento. O pão representa o que? A prosperidade. A abundância. Gente. E perceba que é uma figura santificada. É uma mulher. Vou dizer assim. Uma mentora. Um mentor. Que vem te dar esse alimento. Que vem te trazer essa nova oportunidade. O que mais? A inspiração. A inspiração. Criatividade. Projetos. Ideias. A beleza. E um passatempo. Em suas mãos. Gente. Aqui de fato. Perceba que nós temos a inspiração. Com a beleza. Com a caridade. Com a caridade. Tem algo aqui de fato. Que a espiritualidade está colocando na sua vida. Que vai reverberar muito bem. Você está sendo inspirado. A fazer algo. E algo. Olha só. A beleza sempre vem trazendo um ciclo. Muito bonito. Situações. Pessoas. As oportunidades. Coisas. Que vem para te destacar. De certa forma. Para trazer bem estar. De certa forma. Agora. Nós temos aqui. Algum tipo de distração. Que te causa desgaste. Lembra do ter paciência. Pode ter alguma coisa aqui. Que vem te apurrinhar. Então não perca tempo. Com conflitos desnecessários. Não perca tempo. Com essas pessoas. Sabe a crítica construtiva. Que não constrói nada. Cuidado com a crítica construtiva. De quem nunca construiu nada. Exatamente isso. Não perca seu tempo. Com esse tipo de picuinha. Com esse tipo de mimimi. Faça o teu. E de fato aqui. Tem algo muito importante. Para ser feito. O aquário. Certo? Vamos ver a mensagem. E aqui em suas mãos. Uma grande transformação. Em suas mãos. Perceba que esse anjo. Segura o arquétipo da borboleta. Então uma transformação. Que está ao meu alcance. De fato. Eu consegui alcançar isso. Que eu tanto almejava. Mensagem final para aquário. Mensagem final para o signo de aquário. É importante refletir. Para estabelecer o equilíbrio. Pois as ações impulsivas causam frustrações. Lembra aqui da paciência. A calma. A análise. E a paciência. São importantes. Para o sucesso em qualquer situação. Viu? Sua paciência será testada em aquário. Fique atento. Viu? Então essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. E até lá.